Hoje à tarde, um engavetamento de grande proporção bloqueou totalmente as duas pistas da BR-277 e Morretes, entre a Serra e o litoral do Paraná, né? A Cauana Cardoso tem todos os detalhes. Boa noite, Cauana. Boa noite, Cid. Boa noite a todos. Pois é, mais um engavetamento registrado aí na BR-277. Dessa vez, foi no quilômetro 25, ali em Morretes, próximo à BR-804, que é a rodovia que liga a BR-277 até o centro da cidade. Foram, então, sete veículos envolvidos e um caminhão, sete carros de passeio e um caminhão que, inclusive, de acordo com a PRF, eles calculam como se valesse por três carros. O que aconteceu? Já tinha uma fila ali na rodovia, uma pequena fila, por conta de obras que estavam sendo realizadas pelo DENIT. E o caminhão que vinha descendo o sentido litoral não freou e acabou batendo nesses outros sete carros. Um dos carros foi jogado para a outra pista, o sentido contrário, o sentido Curitiba, e o caminhão também parou no sentido Curitiba e a soja ficou derramada na pista. Então, as duas pistas, os dois sentidos, ficaram bloqueados. Mas até a última informação que eu colhi com a PRF, as duas pistas já tinham sido liberadas, tanto o sentido Curitiba, tanto o sentido litoral. Inclusive, Cid, olha só, tinha muitas pessoas ali que não estavam respeitando o bloqueio, a sinalização da PRF, andando na contramão e também no acostamento e foram autuadas pela PRF. O corpo de bombeiros informou que pelo menos sete pessoas, que aliás, sete pessoas foram atendidas pelas ambulâncias e encaminhadas ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, mas com quadro estável, nenhuma com ferimentos graves. E sobre a obra que estava sendo realizada ali pelo DENIT, a PRF informou que estava tudo sinalizado e que, inclusive, havia um trabalhador ali sinalizando o final da fila, mas ele não se feriu. As pessoas feridas eram que estavam dentro dos carros, sete carros e um caminhão envolvidos aí nesse engavetamento na PR277 em Morretes, Cid.